A Lagoa do Taquarau foi palco da 5ª edição do Tucunacamp, campeonato de pesca esportiva de Tucunaré. Este ano o evento reuniu 100 duplas de pescadores da região, subdivididas em etapas. Se vocês falassem um pouquinho aí da participação, é a primeira vez que vocês participam? Primeira vez. E aí o que vocês estão achando já de estar na final na primeira vez? Excelente e vamos ganhar, né? Sorte de principiante, mas vamos ganhar com certeza. Uma briga aí. A final contou com 10 duplas de pescadores. A premiação é de R$ 3.500 para os vencedores. O objetivo é promover o encontro de adoradores da pesca esportiva do Tucunaré, espécie nativa da Amazônia que é considerada difícil de pescar. E aí procede. E aí E aí E aí